Um, dois, três, quatro Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Vem tá no meio inteiro Não quero ninguém Meu amor Eu te amo A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Vem tá no meio inteiro Não quero dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Não quero dinheiro Eu te amo Tchau Obrigado.